Na sequência da nossa sabatina com postulantes a cargos públicos nessas eleições que tenham relação direta ou indireta com a região, hoje nós recebemos um pré-candidato a deputado estadual que já ostentou na região status maior do que o posto que ele mesmo pretende ocupar a partir de 2019. Jones Bózio foi o gerente da extinta SDR, a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Brusque, que englobava inclusive o Vale do Rio de Jucas e entre altos e baixos marcou a gestão pela presença constante nos cinco municípios da região que nos compete. Hoje, agora, ao vivo, ele nos dá o prazer da presença aqui no Jornal Vip para falar das eleições de 2018 e do que nós, eleitores, podemos esperar dele, do pleito que se aproxima. Seja bem-vindo, Jones. Obrigado e sinta-se em casa. Estou em casa. Obrigado para você. Ô, Jones, as pessoas aqui no Vale do Rio de Jucas têm, às vezes, dito que só conheceram realmente a função da SDR durante a tua gestão, quando tu foste o secretário até 2015. É isso que te respalda para buscar agora uma cadeira na Assembleia Legislativa, embora eu já tenha sido vereador em Brusque, recentemente candidato a prefeito em Brusque. É a SDR que te dá essa exposição que te respalda para tentar esse voo mais alto? Léo, ela faz parte de um currículo onde a gente, como você mesmo citou, já participamos, já fui vereador e fui secretário de obras de Brusque também, que deu uma bagagem. Então, é uma bagagem do meu pai, da família, mas a SDR, claro, me deu uma musculatura muito grande, principalmente no governador Luiz Henrique da Silveira, que quando fez a descentralização, ele não só descentralizou, mas dava todo o suporte necessário para a gente poder trabalhar e atender os municípios. Já no governo Raimundo Colombo, isso começou a ficar mais restrito e as setoriais começaram de novo a concentrar o poder dentro da capital. Mas mesmo assim, com uma equipe, onde eu fui secretário pelo mandato do Raimundo Colombo, a gente fez o possível para atender principalmente a nossa regional, que era composta por oito municípios, cinco do Vale. Eu sempre tinha o maior carinho de poder trabalhar aqui, atender as cidades, estar presente. Eu fazia isso com prazer e dividia o meu tempo com família e a SDR. Ô, Joanes, tu chegaste a ensaiar uma candidatura a deputado federal. Por que tu resolvesse recuar um pouquinho e tentar, quem sabe, deputado estadual? Na realidade, Léo, nós em 2014, nós tínhamos nos descompatibilizado para ser candidato a deputado federal a convite do ex-prefeito Ciro Rosa, onde eu trabalhei por um grande tempo com ele. E nesse período, na época, o Paulo Bornausen decidiu ele ser o candidato a deputado federal. Eu voltei para a SDR e ele acabou nem sendo o candidato a deputado federal e foi o senado. Voltei a SDR, continuei meu trabalho. Então, era uma coisa que eu tinha planejado, me organizei, montei uma equipe. Eu tenho esse tripé, organização, planejamento, equipe para qualquer eleição e para qualquer cargo que eu ocupe ou qualquer coisa que eu faço na minha vida. Mas eu tenho um grande companheiro, um amigo que ajudou muito a nossa região, que é o deputado César Souza. Um companheiro não só meu, mas das cidades onde eu sempre levo as minhas reivindicações, que não são para mim, mas são para as entidades. E isso é a minha base, como a PAI, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, os orfanatos, a área da saúde, onde a gente atendeu o Vale com ambulâncias. Todas as cidades do Vale foram atendidas na área da saúde. Então, o deputado César Souza, por eu conhecer desde 1996 e trabalhar junto com ele, ele está indo a federal e para mim ser candidato a federal e fazer a mesma eleição que ele seria ruim. Então, nós conversamos com o presidente estadual do Democratas, que estou muito feliz de ele ter voltado para a nossa casa, que é o Democratas, o João Paulo Calimbing, nosso pré-candidato ao governador do Estado. A gente conversando, decidimos que a eleição a estadual, ela é viável, palpável e nós temos uma grande chance de chegar à vitória e com isso nós vamos poder ter um representante atuante dentro da nossa regional. O teu ruau eleitoral é grande. Bruce, que tem quantos eleitores lá? Nós vamos chegar perto dos 90 mil eleitores, Bruce. Dá, quem sabe, para eleger dois, quem sabe três meses, então. E tu tens concorrentes também fortes lá dentro da tua própria cidade. Casos do sempre reeleito Serafim Denzon, o ex-prefeito Paulo Esse, o que é que tu esperas do eleitorado de Bruce? Léo, eu sempre fui um cara que já perdi eleições, já venci eleições. Eu sempre tenho o maior respeito pelo eleitor. O eleitor, ele é muito sabido, ele sabe o que é melhor para ele. Na última eleição, quando eu ganhei a eleição de vereador, eu fiz aproximadamente 3 mil votos. Fiz 2.995 votos com 23, 24 anos de idade. E fiquei muito feliz, mas também sabia da minha responsabilidade. E quando eu perdi a eleição ano passado, em 2016, nós disputamos uma eleição de prefeito, onde tinha sete candidatos a prefeito. Do 7, 4 eram ex-prefeitos. E nós saímos em sexto lugar com 2.96% na pesquisa e acabamos em segundo lugar com 21%. Então, o eleitor, quando acabou a eleição, me perguntaram, a imprensa perguntou, e agora, Jones, o que você acha? Eu não acho. O eleitor, ele sabe o que faz. Naquele momento, ele escolheu o atual prefeito e viu que era para ele essa melhor escolha, e não eu. Então, eu tenho que respeitar o resultado das urnas, respeitar o eleitor, o cidadão. E eu falei, vou me preparar agora uma pré-campanha para deputado. E desde o dia, desde outubro de 2016, a gente vem trabalhando não só em Brusque, mas na região. Eu nunca paro. É um prazer trabalhar para mim, mesmo com cargo eletivo ou fora de cargos. Eu sempre estou voltado para o bem comum, como voluntário para as entidades. Então, eu aceitei a derrota e estou preparado para ir para essa eleição agora. E tenho certeza que Brusque vai saber escolher. E se for eu, obrigado, agradeço. Eu vou tentar retribuir com o trabalho. E se não der certo, a vida continua e eu também continuo trabalhando para o meu foco, que são as entidades, a saúde, educação e assistência social, que sempre foi esse foco que eu trabalhei. Mas eu sempre respeito o resultado das urnas. O eleitor é muito sábio. Está certo. Há o tempo que a SDR, a extinta SDR, te trouxe uma exposição que te dá hoje, credencial para tu tentares uma cadeira na Assembleia Legislativa, ela também te trouxe alguns anos. Natural. Como é que tu lidas com esses contratempos? O eleitor pode esperar um jones 100% limpo, sóbrio, sem manchas? Eu tenho um lema que aprendi com meu pai, alga com açúcar. Eu sou muito tranquilo. Eu sou um ficha limpa, sou tranquilo. Tenho desde 2008 mandatos, mas desde 2000 eu estou em cargos públicos, depois fiquei um período fora. Mas quanto a isso, o limpo que você fala, não sei se se refere juridicamente ou judiciamente, isso está 100%. Tranquilo, senão eu não estaria... Eu, como pai de família, tenho uma filhinha de 8 anos no qual eu amo, a Helena, tenho família. Eu não largaria a minha família, porque é uma campanha de deputado, você fica fora do seu município, não da casa, às vezes uma semana, anda o estado todo, ela te consome um tempo, mas eu gosto de fazer isso. Então, como eu falei no início, eu divido o tempo com a minha família e com a política, eu estou muito tranquilo com isso, limpo, limpo em todos os sentidos, literalmente, e vou para a campanha muito tranquilo. Se tivesse qualquer empecilho, jamais eu sairia na rua pedir um voto para um eleitor ou querer enganar um eleitor a votar para mim, sendo que eu não vou poder assumir algum cargo. Se tivesse qualquer empecilho. E se vir acontecer qualquer empecilho, também vou ser muito transparente e conversar com o meu eleitor e olhar nos olhos dele e falar que eu não vou poder disputar as eleições. Mas nesse momento, tranquilo, tem toda uma parte jurídica que me acompanha. Agora, é claro que você também é jornalista, mas conhece de política, você tem o fogo amigo, que às vezes eles te condenam sem você nem... Existe uma denúncia que eu posso fazer em cima de qualquer pessoa, mas eles te condenam sem passar pelo judiciário. Mas cabe ao judiciário decidir essas coisas. Mas muito tranquilo, pé no chão e pé na estrada e trabalhando nessa pré-campanha, visitando o Estado, como dizia o saudoso Luiz Henrique, por toda Santa Catarina. Mas o foco muito aqui no nosso Vale Costa Verde, Costa da Esmeralda e a minha cidade de Brusque. Ô, Jair, eu tenho feito essa pergunta semanalmente para todo mundo que vem aqui, para finalizar. A classe política, ela anda um pouco desacreditada. Como é que a gente faz para mudar esse conceito, para que o eleitor passe a enxergar o político de uma forma diferente, o nosso representante do poder público de uma forma diferente? Você é generoso falar que é um pouco desacreditada, né? Ela está totalmente desacreditada. Hoje, se um filho, uma filha que vai no colégio e pergunta qual é a profissão do pai, ela tem até vergonha de falar que é política. Essa que é a realidade. Nós não vamos usar demagogia nem hipocrisia. Mas nós podemos resgatar agora. E acredito muito que já na última eleição nós demos prova disso. Tanto que eu saí com 2% em Brusque e acabei com 21% porque vinha a força da renovação e nós renovamos muito. Nós perdemos a eleição a prefeito, mas nós renovamos a Câmara de Vereadores de Brusque. E não foi só Brusque. Se você pegar num geral, nós renovamos acima de 60%. Tu te consideras uma novidade? Sim, com certeza. Nunca ocupei um cargo a não ser de vereador, mas os outros cargos eram comissionados. Eu quero disputar a eleição e ter o meu cargo eleitivo onde eu posso decidir e destinar as verbas para os municípios e para a área que eu achar que é melhor. Essa é a forma que eu quero trabalhar. De uma forma transparente e limpa. E acredito que agora, nessa eleição para deputado, mas claro, sempre respeitando também as pessoas que têm mandato e que têm a sua idade, já a sua história na política. Também não podemos generalizar. O renovar são aqueles medalhões que a gente já sabe que estão em terceira instância nos seus processos. É isso que é o renovar. Nós temos que ver isso. Agora, acredito que nessa eleição nós renovamos o Senado. Em Santa Catarina vai ter surpresa. A gente ouve muito os medalhões. Vai se eleger os medalhões. Não quero citar nome por questão de ética, mas acredito que vai ser renovado isso. O governo vai ser uma renovação. A Câmara dos Deputados Estadual, para mim, renova em torno de 70%. Da mesma forma vai ser a Câmara Federal e o Senado. Tenho certeza que o eleitor está cansado. A resposta está aí. Eu, para chegar de Brusque até aqui, passei por três barreiras e conversei com as pessoas. Eu vim aqui dar uma entrevista para você, mas as pessoas estão saturadas. Elas não aguentam mais. E a resposta vai ser na UNA. Na última eleição em Brusque, 32 mil pessoas não foram votar. Então, não se surpreenda que nessa eleição esse número não aumente e o coeficiente para a eleição vai diminuir muito pela ausência das pessoas não irem votar porque não acreditam mais no político. A política não tem nada a ver com isso. A política é limpa. Quem surge a política são os políticos que entram lá e mancham ela, infelizmente. E aí todo mundo acaba entrando na vala comum. Mas eu não quero estar nessa vala comum e não vou estar nessa vala comum. Sucesso. Muito obrigado. Um forte abraço. Obrigado a vocês também que nos acompanharam. Semana que vem tem mais, se Deus quiser, e adquirem.